Olá galerinha, vamos aqui com o teste do nosso P3D4.4, finalmente tomei coragem, aquela coragem de que arremete na 20L de cara para o pão de açúcar depois de tocar na pista, então tomei coragem, instalei e vou fazer um som, vou experimentar os testes aqui, está chovendo no Rio de Janeiro, o que que está funcionando de todos os meus e-dons de câmera, que eu uso o EasyDoc, eu sou velho, não uso o Chase Plane, está funcionando, o Flight One está funcionando, apesar de ele me dar um alerta na hora de entrar, mas através do F1 update ele atualizou e já mostra lá a versão do prepare corretamente, os aviões da E2A estão funcionando, ainda não testei PMDG, pelo menos eu testei o Cerna 172 e agora estou com, chegando aqui em 180, com os efeitos de chuva também, tudo operacional, para quem não sabe dos efeitos de chuva, tem que ir lá abrir o seu Aircraft Update lá, ou o Cessna ou o Bonanza, sei lá o que você tiver, e mandar atualizar aquele baixo os efeitos de chuva, a E2A atualizou para toda a sua linha, acho que se eu não me engano o P51 ainda não tem, eles estão desenvolvendo, não me lembro agora, mas enfim, acho que o Spitfire também, mas enfim, quase toda a sua linha, se não tiver vai sair ao longo do mês, porque eles disponibilizaram até um SDK para qualquer um que desenvolva a aeronave, e poder colocar o efeito de chuva no prepare 4.3 para cima, bom, vamos fazer o voo, tentar chegar ali até o campo dos Afonso, e vamos ver, não sei, vamos ver, vamos ligar aqui a aeronave, não ligo esse avião há muito tempo, não sei nem se ele está em um dia, Ah, eu reinstalei esse avião, mas um problema que eu tive no Bonanza, acabei apagando os dados do de voo, sacanagem, perdi minhas horinhas de voo, tinha muita hora de voo nisso aqui, bom, vamos ver aqui sim, Então ele deve estar zerado É, zerado, e sem combustível, tá aí, bom, vamos ligar e dizer uma volta no quarteirão Então, Park Breaks, que já está selecionado, olha esse bagulhinho, bom, aqui, vamos ligar o avião, Tá frio, vamos dar um prime aqui, prime, ok, é, coisa interessante, A gente está em, no JR, a gente está aqui, decolar, o aeroporto de Carapaguá, por conta da declinação, já atualizou para quem é o tempo, né, Agora é 21, não é mais 22, Bom, vamos sempre ir para outra história, vamos decolar, Eu não sei aqui, vou pegar o metade, peguei o metade do aeroporto, depois a gente vai decolar, a gente já já vê, A gente vai em direção amarela ali, legal, bom, beleza, Tá aqui, bom, vamos ligar aqui, Magneto, start, Diminuir a mistura, Quando o avião aquece, Ligar o resto das coisas, Eita, liguei o motor sem ligar o beacon, Eita, A gente vai ver se volta já, Acabou a réu, eu perguntei que a RLC a rodada já era, Isso aqui não, Eita, Eita, Bom, vamos ver se está certo. Beleza. Olha, certinho. Perdeu as informações aqui, eu estou querendo configurar, eu dei isso, isso. Port-up. Os fios, isso aqui é o vento. Tem que ter cores, eu fiz isso. Aqui é o VOR, que eu gosto de botar. Aqui é a planterão alfabética. Aqui é o... Estimating. Time. Enroll. Isso. Vou colocar aqui, só para gerar os dados. Não sei se eu vou chegar lá. Porque tem que sair. Então talvez eu não vá até lá. Só faço a volta no Quarteiro de Pouso. Está tudo aqui. Vamos... Ouvir aqui o vento. Não estou conseguindo alternar o rádio, por que será? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos ver como está a configuração do meu rádio, porque meus rádios estão desligados. Meu rádio está sem áudio. O 2 está funcionando. O 2 está funcionando. O 2 está funcionando. O 2 está funcionando. Vamos botar o 2, então. O 2 está funcionando. 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 O 3 está funcionando. O 3 está funcionando. at three visibility one zero thousand sky condition few clouds at one thousand eight hundred ceiling six E aí E aí E aí E aí e o outro lado para lá lá no finalzinho é vídeo é 03 e vamos para a 21 E aí E aí E aí Então, vamos lá, a Rapa está no Museu do Sierra, está taxiando para o ponto de espera da Vista 21. Vamos ver que está um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aeroporto de Agrara é bonito, Paulo Ricardo fez um trabalho bonito. Vamos lá, vamos lá. Chegando aqui no ponto de espera da Vista 21. Acho que não tem ninguém se aproximando, ninguém falando nada aqui, nem escrevendo. Vou avisar aqui. Então, vou avisar aqui. Eu avisei. Papatão. Se é a linha 21 e decola de em vez de rato. Vamos entrar aqui e decolar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, é isso aí galera, vou me alongar mais, vou só um pequeno teste. O tempo está corrido hoje. Tchau. 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 E valeu, até mais. Tchau.